O Fundo Amazônia movimentou no ano passado 1 bilhão e 300 milhões de reais em projetos. 2023 representou a retomada dos investimentos na floresta após 4 anos de paralisação no governo Bolsonaro. Além de movimentar mais de 1 bilhão de reais no ano passado, o Fundo Amazônia recebeu o aporte de 726 milhões de reais em doações do Reino Unido, Alemanha, Suíça e Estados Unidos. Outros 3 bilhões de reais anunciados por doadores estão em fase de negociação. O fundo é gerenciado pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e em 15 anos de existência captou mais de 6 bilhões de reais. Nós estamos aí em linha com o que vinha sendo recebido de doações ao longo da história, exceto o primeiro ano que foi um aporte muito alto. As ações ficaram paralisadas no governo Bolsonaro, que extinguiu os comitês de assessoramento. Além da reconstrução dos comitês, o lançamento de novos projetos e digitais públicos foram essenciais para este recorde. Entre eles, o Restauro Amazônia, lançado na Conferência do Clima do ano passado, e que pretende utilizar 450 milhões de reais do fundo para recuperar 6 milhões de hectares de floresta até 2030. Para o Ministério do Meio Ambiente, a redução do desmatamento na Amazônia também foi essencial para atrair doadores. Nós ultrapassamos a redução de um volume da hora de 250 milhões de toneladas de gases de efeito estufa, ou seja, nós reduzimos efetivamente a contribuição potencial brasileira de emissões. E essa redução de emissões decorrentes da redução do desmatamento habilita o fundo, de forma muito positiva, habilita o governo brasileiro, na realidade não, o fundo do governo brasileiro, a atuar firmemente na busca de novas doações. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.